E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do É Só Dar o Play E bem galera, no vídeo de hoje estou aqui trazendo para vocês mais um Free Steam Case Dessa vez eu vou mostrar para vocês como pegar o jogo The Witcher 2 de graça Bom, primeiro vocês vão entrar no site que está aí na descrição, que é esse aqui, www.god.com Entrando nesse site aí, vocês vão estar abrindo essa página E nessa página aqui vocês vão rolar aqui para baixo Vai ter esse bagulho preto aqui, escrito aqui, Free Game mais Movie The Witcher 2 mais The Gamers E aí você vai ter um símbolo de um mais aqui onde está esse certo E aí você vai clicar nesse mais e vai aparecer esse certo E aí você vai fazer isso durante 7 dias Todo dia você vem e clica no certo E aí quando chegar no último vai ter o The Witcher 2 e esse The Gamers liberado para você de graça Então aqui ó, faz pouco tempo, faz 2 horas, que eu acho que eu cliquei nesse certinho aqui E daqui 21 horas e 59 minutos estará desbloqueada essa segunda caixinha para mim clicar no certo e habilitar o meu game grátis, né? Ok? Então é isso aí galera, vou mantendo vocês atualizados aí sobre mais jogos grátis Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço a todos! Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!